Salve, salve, clã! Também pra mais um vídeo, terceiro e último vídeo da Skin Club, vou fazer o sorteio do segundo no final desse aqui, e nesse ainda tá rolando o sorteio, beleza? Pode comentar aí um número, esse é o arroba do Insta, esse é o último que vai ter o sorteio, e o sorteio desse vídeo vai até domingo, dia 28. Só pra avisar, eu esqueci de avisar no segundo, além de ser mais 18, tá? Pra participar do sorteio, pra entrar na Skin Club. Se você comentar um número e alguém já tiver comentado antes, quem comentou primeiro o número ganha, beleza? Então tenta não colocar o número repetido, tenta dar uma olhada antes em todo mundo que colocou. Agora vamos lá pra Skin Club, lembrando aí, link fixado, entra lá, cria sua conta, vai ajudar demais o canal, vai mostrar aí nossa força. E eu já vou começar aqui abrindo minhas caixas de graça, né, que eu não sou besta. Oxi. A gente tem música? Ih, cara, aí passou o vermelhinho. O que tal, né? Pera aí, pô, se você quiser que vai me derrubar, vai não? Hoje eu vou pras cabeças, hein? Vou abrir aqui as caixas mais caras que existem no site. Vamos ver se eu dobro o meu saldo ou se eu perco tudo, né? Qual será que é a caixa mais cara? Deixa eu dar uma olhada aqui pelo site. Ó, tem uma de 300 aqui, ó, já é mais. 90. Acho que essa aqui de 300 doll é a caixa mais cara do jogo, cara. É 300 doll a caixa? O que é que tem aqui? Ó, tem uns Butterfly de 2.000. A probabilidade maior é de vir essa M4 e essa K aqui, que vale 30 doll. Cara, é uma caixa de 300, hein? Tem uns Butterfly, umas Alp, tem Dragon Lore aqui, 7.400. Eu vou abrir quantas? Ai, 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 aqui é péssimo. Nossa, 1.505, velho. Nossa senhora, tá maluco, dói demais. Abrei 3 aqui, ainda é uma facada. Hum, tudo na conta da faca que eu ganhei no outro. Ai, 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 ai. Hum, hum, hum. Ripei. Nossa senhora, essa aqui é a bala, hein? Essa é a caixa mais cara. Nossa, abri mais duas. Aqui vai ser rápido. Esse vídeo aqui vai ser rápido. Hum, 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 hum. Nossa, abalou. Nossa, essa tábua é boa. É medusa, caralho. Mano, como assim? 3.000 doll. 2% de chance, ó, né? Nem tão baixo, né? E agora? Gastei minha sorte toda já, já pelo jeito. Agora é só terminar esse stress nesse doll aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Comprar umas caixinhas mais baratas agora, porque o dinheiro não foi. Agora é só abrir umas caixinhas mais baratinhas pra ver o que que pega. Olha esse aqui, Berserk. Eu tava assistindo Berserk esse dia. Bom anime, bom anime, velho. Essa aqui passa muito... Essa aqui passa muita faca, mas... Olha, quase veio a luva. Pra cair é difícil. Porque é uma caixa mais barata, né? Uma caixa que vale 15 doll. Então cair uma faca na caixa de 15 doll é milagre. Abri mais uma. Aqui agora vem... O duvinha. Duvinha aí já vale uns 300, é 6, será? Sem doll. Dobrou pelo menos, dobrou. Recuperei o que? Recuperei o que eu gastei na caixa já. USP. Tan, tan. Nada. Olha, ficou entre duas facas. É brincadeira. Essa caixa aqui ilude, hein? Tem que tomar cuidado com essas caixas. Você vê um monte de faca passando, um monte de luva. Você fala, não, vai ter que vir, vai ter que vir, vai ter que vir. Uma hora vem, enquanto você vê se o dinheiro tá indo, tá indo. Olha lá, entre duas facas de nu. Pelas probabilidades, quanto mais eu jogo, mais perto de tem de vir uma faca, né? Olha, tá. Tava ali, tava ali. Eu tinha certeza que ia vir um nuvinho há alguma hora. Eu acho que eu já gastei minha sorte toda na medusa mesmo. Não tem jeito. Não tem. Ufa. É, acabou. Agora eu só consigo abrir duas. Uh! Uma hora e uma hora. Ah, mas 120 não recuperou não, viu? Falar pra você. Falar pra você. Achei que ia ser um pouco mais. Então é isso. Acho que não tem muito mais o que fazer. Vou abrir a última aqui. Só pra acabar o vídeo, a gente já vai pro sorteio do segundo vídeo. Pronto, é isso. Vendeu 15 doll. E é isso. Vamos pro sorteio agora do segundo vídeo. Deixa eu abrir aqui. Então vamos lá pro sorteio do segundo vídeo, né? Teve muito mais número, eu tô olhando aqui. Porra! Teve até dois mano que repetiu o 22, ó. Mas como eu esqueci de explicar que não podia repetir, eu vou ter que pagar pros dois se o 22 cair, né? Deixa eu fazer aqui número por número. Tem o 9 aí do Leandrinho em 10. Leandrinho em 10 colocou 9, né? Vai entender. 22 do Lucas Gomes. 68 aí do Antônio Marinho. 13 aí do herói, que não colocou o negócio. Olha o Thomas aí, o 71 mesmo. Olha o Thomas Guerra aí, que ganhou o primeiro sorteio. Tem o 20. 10. Quem mais? 4, 7. 22 de novo. Ah, mas o 22 não pode ter dois, né? Não pode ter dois slots. Como é que eu vou saber qual é de quem? Então eu vou fazer assim, ó. Como os dois colocaram 22, eu vou colocar o primeiro 22. Lucas Gomes, né? 22 do Lucas Gomes. E o outro 22 é do Thiago Faltalks. Que é um slot pra cada, né? Um slot pra cada. Então bora lá. Primeiro sorteio aí. 50 reais pra gastar nesse Club. Vamos ver quem vai ganhar o primeiro. 47. Quem é o 47? 47. Rafael Dantas. Olha, Rafael Dantas. Pera aí. Eu preciso marcar em algum lugar, senão vou esquecer. Deixar aqui, ó. 47. Que a memória do pai não é das melhores. E pro segundo, vambora. 24. Último aí que eu marquei. Ele botou arroba? Botou arroba. Luiz Estevato. Luiz Estevato. 24. Então aí os dois ganhadores. Rafael Dantas. 3x18. E 24. Luiz Estevato. Deixa eu anotar aqui os dois. E aí eu já vou entrar em contato com eles aqui no Insta. E já vou passar lá as instruções. Então é isso, clã. São seis sorteios aí da Skin Club. Com 50 reais pra você gastar no site. Já saiu quatro. Ainda tem mais dois. Que é desse vídeo. Então comenta aí um número. E o seu arroba no Instagram. Um número de um a cem, tá? Comenta um número muito louco aí não. E é isso. Cria também sua conta lá na Skin Club. Mesmo que você não ganhe. Pra ajudar o canal. Pra eles fazerem mais. Pra trazer mais sorteio. E mais chance de ganhar. Tamo junto.